Já se deu-me vai A cantar-se ao desafio e a conseguir a reina Quero ir à espera de nós 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 A cantar-se ao desafio e a conseguir a reina Festa da minha paixão Festa brincha de verdade Já lhe chamam com razão A festa da municidade Festa de mulheres bonitas Quero ir à espera de nós Quero ir à espera de nós Quero ir à espera de nós Rio de Janeiro E aí E aí